Música O resultado é surpreendente, a gente está muito feliz com a evolução do quadro e hoje nós estamos tendo a oportunidade de realizar a aplicação com células-tronco da própria Manassi, a coleta de tecido adiposo foi realizada há aproximadamente 15 dias, as células foram separadas e cultivadas no laboratório e hoje foi realizado o primeiro tratamento com as células-tronco autólogas, ou seja, da própria Manassi e a gente espera colher ainda mais frutos positivos e vê-la apoiando nas quatro patas, andando, comendo e com a qualidade de vida reestabelecida dentro de um pouco. Música 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 É um pouco de revolta, muita tristeza. Pelo que eles passam, por quanto eles sofrem, também um estranhamento assim, de por que as coisas chegam nesse ponto? Por que que não há uma prevenção? Enfim, nós lidamos com a causa e estamos acostumados com o sofrimento, mas assim eu nunca tinha visto. Música Música Música